Pessoal, bom dia. Hoje nós estamos aqui com o professor Lucas, que é do Programa de Pós-Graduação História da UERJ, que tem um trabalho muito interessante sobre a questão dos processos de conversão na Islândia, durante aquele início que tem no processo, já da transição do período da Era Viking para o processo de conversão, e ele vai nos espanar um pouco sobre o trabalho que ele vem realizando nessa temática. Professor Lucas, seja bem-vindo aqui ao canal The Viking World, é um prazer recebê-lo. E gostaria de começar perguntando como que iniciou o seu interesse por esse tema, como que começou essa pesquisa nessa parte da questão da conversão da Islândia. Marcia, é um grande prazer estar aqui com você hoje. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar o seu trabalho, o seu trabalho muito interessante aqui no YouTube, porque de fato a gente procura um conteúdo tão interessante quanto o do seu canal, a gente não acha aqui. Até tem o canal do Neve, do Núcleo de Víquias de Cantinavas, que é bem interessante, mas o seu canal também está trazendo uma outra proposta. Parabéns mesmo pela sua iniciativa aqui, muito interessante. Como você bem apresentou, me chamo Lucas, né, eu sou graduado em licenciatura e bacharel pela UERJ, também fiz meu mestrado em História Política, Política e Cultura pela UERJ, e agora eu vou iniciar, semana que vem, o meu doutorado, também, tudo dentro dessa área mesmo, de cristianização, dos escandinavos, analisando as sagas islandesas, né, e você perguntou sobre o meu interesse. Quando eu entrei na graduação, eu sempre soube que eu queria falar sobre Idade Média, né, eu sempre me interessei muito por esse período, justamente pela influência da igreja, né, eu sou, como diz o Karnal, o professor Leandro Karnal, eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, não tenho nenhuma fé, mas eu gosto bastante, né, de estudar esse processo, estudar esse fenômeno, né, eu gosto de chamar de fenômeno. E aí eu entrei na faculdade, na graduação, querendo sempre estudar essa perspectiva da Idade Média. E aí eu não sabia qual seria o meu recorte temporal, não tinha ideia, e também nenhum recorte de espaço, não tinha, mas aí eu fiz um movimento ao contrário, né, geralmente o pessoal lê aí sobre, por exemplo, viu a série dos vikings, e se interessou e quis pesquisar, ou então ler, né, aquelas crônicas saxônicas, muito interessante se eu queria pesquisar. Eu comecei lendo os livros do professor Johnny Langer, né, então, de fato, assim, ele é bastante reconhecido aqui, um pesquisador bastante reconhecido, não só no Brasil, mas na América Latina. Então eu comecei lendo os artigos dele sobre a cristianização, sobre esse processo, e fui me interessando, né, por essa área. Eu sempre gostei muito dessa questão de conversão religiosa, eu sempre gostei muito desses aspectos da fé, né, muito mais ligado à cultura, por exemplo. Tem gente que gosta de estudar mitologia, eu gosto, claro, né, mitologia é fantástica, mas eu gosto mais do que as pessoas estavam sentindo. Então eu fiquei encantado por essa área dentro dos povos e das comunidades escandinavas, e aí me interessei, fiz minha monografia, e agora, aí fiz minha dissertação de mestrado com as minhas hipóteses, e entrei agora no doutorado. Então essa foi a minha grande, né, o grande motivo, assim, eu comecei já no mundo acadêmico, né, eu fiz o processo ao contrário. Aí depois eu fui ver as séries Vikings, aí gostei, fui jogar jogos relacionados, né, então a cultura tá bem presente aí hoje em dia, e aí eu me interessei por tudo, né. Ah, bastante interessante, uma trajetória até um pouco parecida até com o que eu também comecei, também fui de graduação até a minha chave, tô aí também já com o negócio de iniciar o doutorado também nessa temática. E o que é difícil, né, no Brasil a gente iniciar com essa temática, porque há uma certa relutância dependendo de onde você tá pra falar de um tema como esse. E, assim, pra gente iniciar nosso plato de papo hoje, como que se deu, né, esse processo inicial da Islândia? O que era a Islândia, né, na Era Viking? O que é que a gente tem muito, assim, essa impressão de que ela já fazia parte, algumas pessoas ainda têm essa noção de que ela já fazia parte desse contexto, muitas das vezes escandinavo, então, como que se deu esse processo, desde a colonização da Islândia até esse processo um pouco da conversão? Como que foi esse início pra Islândia, que era um lugar, passou de um lugar inófito, colonizado pelos vikings, depois teve a sua, se estabeleceu, né, com o processo de conversão? Então, primeiro é muito interessante a gente pensar que a Islândia ali, ela não estava isolada, né? Então tem gente, acho que não tinha ninguém, eles chegaram lá, mas não foi assim, né? No século IX eles chegaram por lá, já tinha alguns cristãos lá, já tinham pessoas, né, que estavam lá habitando e essas pessoas foram embora e aí ficaram os chamados pagãos, né, por lá. Só que eles eram pessoas, a gente tem que pensar também que já eram pessoas que colonizaram ali a ilha, eles já eram pessoas que tinham contato com o cristianismo, eles já tinham contato ali com uma grande cultura, até mesmo de escrita, né, eles já tinham, eles eram ágrafos, né, então eles tinham essa cultura, eles já tinham esse conhecimento, vamos dizer assim, da escrita, então eles não chegaram ali isolados, né? E aí, sempre na Islândia eles tiveram essa questão de vamos contar a nossa história, como que a gente chegou aqui, então essa questão oral, né, essa história contada oralmente era algo já que foi trazido com a mistura ali, né, das pessoas que foram chegando da Noruega, aí teve alguém que veio da Suécia, teve outra pessoa que veio de outro lugar, então já tinha ali essa mistura, assim, de conhecimentos, né? E eles tinham essa fé, vamos dizer assim, nesses deuses que também não é, a gente tem que colocar aqui que também não era como uma fé, ou um culto ao Deus cristão, ao Jesus Cristo, a gente tem que saber que não era assim, né, então mas eles tinham essa fé, e aí foram passando os anos, né, e sempre ali tendo aquela influência da Noruega, a Noruega era bastante presente ali na ilha, né, algumas tentativas de alguns bispos, né, que é bastante interessante, já de ir para a Islândia, tentar cristianizar, tentar converter, e aí eles acabavam falhando, eles não aceitavam, né, até dentro das sagas a gente consegue perceber muito bem isso, de que existiam pessoas que eram contra, tentavam matar aqueles bichos, e aí eles tinham que voltar para a Noruega, então a Islândia a gente tem que pensar, né, fazendo um resumo, que ela não era isolada, era um pessoal que já estava ali, já tinha desconhecimento, assim, vamos dizer assim, e também já tinha influência da Noruega, querendo ou não, também da Dinamarca, então, temos que pensar nessas pessoas como isso, né, como algo singular, certo, mas que também já tinham aquele conhecimento, portanto que depois, né, da Era Viking, quando tem essa produção das sagas, aqueles bichos que já estavam ali, eles narravam, eles queriam narrar, né, aquela história que estava ali por dentro, por trás de tudo, mas eles tinham a influência da escrita latina, então, na Era Viking, esse período em que existiam as invasões e tal, então já tinha ali por trás, a Islândia já estava presente ali, né, nesse período, então é importante a gente pensar nisso, tá? É, não, perfeito, até me corrigindo aqui, porque eu falei que estava isolado e tudo mais, mas eu até fiz uma certa confusão aqui, sei que depois que eu percebi, eu disse, nossa, eu falei aqui, não, eu ia avançar. Então, de fato, é como o senhor até apontou, né, a Islândia, ela realmente, ela ainda não estava, mas ela já tinha, né, esse processo de adentrar, nesse corpo de as pandinavas, já tinha realmente, então é muito comum que às vezes as pessoas pensem que, na verdade, ela está, ela foi que nem a cena do floco, ela chegou lá totalmente isolada e já não era total, não era verdade, já tínhamos já um estabelecimento da Islândia. Isso é bem interessante, porque a gente tem duas fontes que são muito interessantes que narram isso, que é a, no caso, as Biscopi Sogur, que são as sagas de bispo, e, né, e a, o Inland Garmabok, que é o livro, né, dos islandeses. E aí eu queria até que o senhor pontuasse quais são, né, essa questão dessas duas fontes, o que elas são e qual a importância delas para se compreender esse processo da cristianização da Islândia. Muito bom, muito boa pergunta. Isso é até algo que é legal a gente pesquisar, porque você perguntou das Biscopi Sogur e também da Islândia Garmabok, que acaba sendo o livro que, a crônica que eu estou estudando agora, né, a pesquisa, estou começando a ler, de um outro modelo, de outro processo. E o primeiro de tudo, a gente precisa entender o contexto, né, o contexto que a Islândia estava vivendo ali, por que elas existiram, por que essas sagas existiram, por que as crônicas foram escritas, né, os contos também. Eles estavam ali num processo de reafirmação de famílias, né, de chefes de famílias dos Godar. Então, alguns eram cristãos, outros ali naquele período já do século XI, século XII, ainda não eram. Então, assim, esse é um período, é um contexto legal para a gente compreender essas escrituras, né. E aí você pensando dentro ali, por exemplo, da Jonsalga Helga, né, você compreendendo esse período, você vê que ali eles estavam querendo reafirmar o cristianismo dentro da história da Islândia, certo? Então, a gente vê que a Islândia estava formando, estava começando ali, e os bispos que estavam escrevendo a história da Islândia a partir de Cristo, né, da ótica ali cristã. Então, você vê que eles tentam incorporar, por exemplo, tentam incorporar, não, eles incorporam, por exemplo, milagres cristãos dentro de histórias islandesas ou histórias nórdicas, histórias escandinavas. Então, eles incorporam dentro dessas sagas, né, esse lado, né, cristão, essa ótica cristã. E é interessante você pensar, você perguntou sobre a importância dos bispos, né, porque as bispos seguros são até sagas que estouram, narram esse processo dos bispos mesmo dentro da Islândia. E se você parar pra pensar nisso que eu acabei de falar, de que eles escreviam as histórias dos islandeses, né, é importante a gente também lembrar aqui, mencionar que as sagas foram escritas no século XII, XIII, XIV, mas eles estavam narrando histórias ali do século IX, X, né, então a gente pode pensar dessa maneira. Eles estavam narrando essas histórias desses primeiros bispos que chegaram ali à Islândia com o seu viés cristão, né, então eles estavam incorporando até a base teórica ali das minhas pesquisas, é o hibridismo cultural, né, que eles incorporam todas essas histórias cristãs dentro dessas sagas. Então, olha a importância disso, né, então eles criam, praticamente, eles criam a identidade dos islandeses, eles criam ali, eles narram as histórias dos antigos deuses, dos deuses Odin, Freya, né, com a perspectiva cristã. E se você olhar a fundo, fazer uma análise mais a fundo dessas sagas, dessas crônicas, você vê que o Deus cristão ganha. Né, então essa já é uma importante, já é um papel importantíssimo desses bispos ali, né, então eu não sei se eu deixei de passar alguma pergunta sua, mas assim, eu fiquei mais focado nessa questão mesmo do, da importância dos bispos, né. Até o historiador brasileiro, André Araújo de Oliveira, ele fala bastante disso no texto dele, no artigo dele, mencionando a importância dos bispos mesmo dentro dessas histórias, né. E a gente lendo a Niel Saga também, que eu até estava lendo ontem, ela narra meticulosamente, né, ela narra muito bem ali esse período do Fian Brand, né, que foi ali um dos primeiros bispos, e ele sendo rejeitado por uns, aí ele colocava o Deus cristão contra Thor, né, contra aquela entidade que estava ali presente no dia a dia deles, e fazia Cristo ganhar. Certo? Então até as imagens, é bastante narrativa, tanto na Islândia que é boa, que eu também, na minha dissertação, falei sobre a Cristina e Saga, que também é muito importante, e eles narram essas vitórias, essas pequenas vitórias do cristão, né, do Deus Jesus Cristo, é legal a gente pensar também naquela perspectiva dos islandeses daquele período, que eles, a religião não era igual, por exemplo, o cristianismo, né, a gente tem que pensar bastante isso, o cristianismo a gente vai na igreja, faz na oração, né, reza e é isso, a gente vai num culto, né, mas dentro da Escandinava, dentro da Islândia, da Escandinava como um todo, era no dia a dia, né, e aí eles adentravam com essa questão do hibridismo, do sincretismo ali, se eu posso dizer assim, e ia convertendo por baixo, né, esse processo cultural, né, mesmo, e aí, então essa é a importância, né, a gente pensar dessa maneira, e aí eles acreditavam também sobre essa questão da batalha dos deuses, né, então o meu Deus, o Deus Thor, ele é mais forte que Jesus, né, tem até uma passagem dentro da Daniel Saga, também está presente na Cristina e Saga, que é uma moça que chega para esse bispo e fala, você viu que Thor desafiou Cristo e Cristo não aceitou? né, e aí ele fala, vi sim, mas ele não liga, né, então ele tenta colocar dentro dessas sagas, dessas crônicas, está presente ali, Deus cristão ganhando, né, tem até as imagens dos besseques, né, que eram aquelas pessoas que eram conhecidas como elas não se machucavam, elas não se feriam, não morriam por qualquer coisa, e aí os bispos ali, no geral, abençoando, e eles conseguindo matar essa imagem, essa imagem mítica aí do Nórdico, dos guerreiros, dos heróis, né, até mesmo tratado com os bandidos, e aí nessa perspectiva dos besseques como bandidos, quando eles eram derrotados, os pagãos se interessavam, né, e aí a Nial Saga, por exemplo, narra bastante que eles se convertiam naquela hora, né, então, pensando também desse lado, ainda falando sobre a importância dos bispos, né, pensando por esse lado, ele convertia, por exemplo, um chefe de família, e esse chefe de família convertia todo mundo, né, então, basicamente isso. E um outro detalhe que eu acho que é muito interessante ser comentado, é, por exemplo, essa conversão, ela foi um tanto quanto mais pacífica, foi muito agressiva, como que a gente pode analisar essa questão, todos aceitavam uma boa, ou muitas das vezes não queriam aceitar isso, como que foi essa dificuldade de introduzir uma nova religião a pessoas que não têm esse tipo, no caso da religião cristã, né, não tem o tipo, acredito em vários deuses e depois passar para um deus só, como que foi esse processo? Excelente pergunta, muito boa, né, Então, essa questão do, de como entrou, né, existiu uma teoria, maior teoria de todas que foi, né, dentro da historiografia que a cristianização dos islandeses, né, então foram alguns dentro da Noruega, dentro da Dinamarca, dos islandeses foi uma conversão pacífica, né, até porque eles tinham lá o Alting, né, não sei, cada um tem uma pronúncia, né, mas o Alting, que eles tinham, era a Assembleia, né, um parlamento e, e a conversão dos islandeses foi dada lá, né, na verdade, assim, o cristianismo se tornou a religião oficial, certo, e até tem essa narrativa dentro das crônicas e das sagas que foi de uma forma pacífica para demonstrar ali uma superioridade dos islandeses que estavam ali, né, existe bastante essa teoria, né, só que a gente vê que dentro, analisando bem ali do ponto de vista historiográfico, dentro da historiografia, fazendo uma análise mesmo, até literária, já li alguns textos também de literários, por exemplo, Tiago Quintana, bastante interessante, da UFRJ, e ele aborda que tinham, tinham sim, pessoas que resistiam, e aí se você vê nas sagas, elas são deixadas para trás, ou então elas iam embora, elas abandonavam, né, então através desses pequenos relatos, a gente consegue ver que não foi uma cristianização, um processo tão pacífico assim, né, então eles tinham, até mesmo relatos que quando o Fieng Brand voltou para a Noruega, ele chegou lá e falou, olha só, tentaram me matar, fizeram armadilha para mim, né, para o Olaf Tryggvesen, que era o Olaf primeiro, né, o Olavo primeiro, português falando, foi o rei da Noruega que impôs mais nessa questão do cristianismo como uma religião oficial, e ele volta e ele fala, vamos matar os islandeses e vamos prender os islandeses que estão aqui, e é isso, então assim, não foi algo pacífico, né, essa questão, esse lado pacífico da cristianização dos islandeses, principalmente, ela, ela tem a ver, por isso que eu já falei, que eu já falei também, essa questão de como eles queriam demonstrar dentro das sagas ali, de como os islandeses eram um povo civilizado, vamos dizer assim, né, até voltando a essa questão do contexto de que as sagas e as crônicas que foram escritas, eles queriam formular essa história dos islandeses também, né, e aí você pensando ali numa crise política que teve no século XIII, no início do século XIII, meados ali do século XIII, na verdade, relacionadas à Noruega, eles queriam reafirmar uma civilidade islandesa, de uma cultura emergente, certo, que estava ali presente, então, nós temos esses dois lados, essa teoria da cristianização de forma pacífica, ela está bastante presente em alguns livros antigos, em alguns textos antigos, mas hoje a gente já está vendo que teve sim uma violência, certo, e não seria somente uma violência, como é que se fala, física, que a gente pode dizer, né, tem uma teoria nova aí, poxa, fugiu em mente o nome da historiadora, mas ela é islandesa, e ela trouxe uma nova teoria dessa agressão cultural também, certo, quando a gente tenta converter, né, aí vem o professor Dino Langer de novo, que ele fala a diferença de converter para cristianizar, cristianização seria um processo, converter seria eles mesmos, eles mesmos pensando, nossa, o Deus cristão é melhor, né, mas aí a cristianização é um processo, então, quando você pensa que eles incorporam ali, fazem Jesus Cristo ganhar do Thor, eles mencionam os milagres superiores às magias da Freia, de Odin, em alguns contos, por exemplo, o conto de Nornagest, né, onde você vê que ele tem a fé, ele lutou de lado, do lado até do Ragnar, Lothbrok, ele lutou desse lado, desses guerreiros, e aí ele tinha uma maldição nele, e quem curou foi o Olaf, o Olaf primeiro, ele batizou, aceitou lutar do lado dele, batizou ele, e aí ele consegue quebrar a maldição dele, isso é uma agressão cultural, se a gente for parar pra pensar, certo, a gente tem esse lado assim, tá, mas isso eu tô analisando o máximo, de uma perspectiva de baixo pra cima, certo, a gente pode olhar de cima pra baixo também, essa conversão, se você pensar, se você parar pra pensar, se você for, né, pensar nesse período, né, tentar se colocar nesse período, e você é um monarca, tá, você é um rei que você já conhece ali, você já invadiu, ele já tinha nesse período um conhecimento da cultura europeia, vamos dizer assim, né, latina ali, e eles conheciam como Cristo, como Deus, cristão, o único Deus, você até falou dessa questão do politeísmo e do monoteísmo, quero falar disso também, como aquele Deus, ele consegue fortalecer a figura de um monarca, né, a figura de um rei, a figura de um líder, então, na perspectiva de cima pra baixo, também é algo muito interessante, né, de a gente pensar, eles queriam converter de forma política, né, a historiadora Nordade também, ela acaba falando que, em uma entrevista pro Johnny Langer, que ele, ela, que essa razão política foi bastante importante, nessa perspectiva política, até mesmo porque aqueles monarcas, aqueles reis, eles queriam falar que a figura daquele Deus Supremo era a figura dele, né, se você analisar dessa forma, então, assim, tanto da figura por parte de baixo, ali da população, de baixo pra cima daquele camponês, daquela pessoa, aquela família, aquele chefe de família, era uma, acabava sendo uma coisa que invadiam ali a cultura deles, eles acabavam se convertendo, né, do sentido da palavra mesmo, e até mesmo do monarca que queria converter a população pra, nesse interesse do cristianismo e do Deus cristão mesmo, né, e aí você disse da questão do, como um politeísmo, um povo que aqui estava em vários deuses, começaram a aceitar o Jesus, né, então, um Deus único, na verdade, e aí, é muito interessante também pensar que em algumas análises, algumas festivistas que eu fiz sobre o politeísmo, né, existiam estátuas, isso dentro da Grécia, né, de Roma também, existiam algumas estátuas que eles falavam esse daqui é o Deus tal, esse daqui é o Deus tal, esse daqui é o Deus tal, e esse daqui é um Deus estrangeiro, então, se você for pensar, o monoteísmo nega a existência dos outros deuses, e as religiões politeístas, as crenças politeístas, melhor falando, elas não negam, né, então, portanto, que dentro das sagas, dentro das crônicas mesmo, a gente vê que eles não partiam do princípio que os deuses, que o Deus cristão era falso, né, isso é uma perspectiva monoteísta, né, ó, Deus cristão é o verdadeiro de vocês, tudo falso, né, então, eu vou provar pra vocês que o meu Deus é o verdadeiro, então, eles também entravam dentro desse imaginário, né, também tem essa questão do imaginário, da representatividade, de Chartier, então, eles entravam dentro desse imaginário dos nórdicos, né, com relação a isso, então, seu Deus, o Deus cristão é ruim, porque os meus deuses são mais fortes, mas aí, se você consegue, de alguma forma, através do hibridismo cultural que ocorreu completamente, ali, provar que Jesus é melhor do que Thor, ou que ele é misericordioso, melhor do que Thor, ou que ele ganhou de Thor em alguma batalha, se eu consegui provar isso, através de milagres, o pessoal se convertia, ele falava, tudo bem, seu Deus é mais forte que o meu, o que jamais aconteceria com o cristão, né, o cristão, tem até uma questão muito interessante, e aí, já partindo pra ficção, né, que é o livro do Cornwall, que é o As Crônicas Saxônicas, que eu sou fascinado, tem uma passagem ali que eles chegam, eles invadem lá, né, um templo cristão, e ele chega e fala, quem é esse daqui? Era São Despedidos, se não me engano, que ele tinha várias flechas, né, e ele não morreu, e aí ele chega e fala, tem até na série, é, é bem interessante, muito interessante, muito interessante, e aí você, né, deve saber, que eles chegaram e falam, não, isso aí é fé dele, que protegeu ele, Jesus, Deus protegeu ele, eu falo, é, então se eu te dou um monte de flechada agora, o que é que você acha? Aí ele, fica cheio de medo, né, o cristão fica cheio de medo, mas ele não perde a sua fé, vamos dizer assim, né, e aí ele acaba morrendo, mas, então se você parar pensar, essa luta entre Deus, cristão, e Deus norte, está bastante presente, né, e aí, na verdade, é o São Sebastião, lembrei agora, São Sebastião, muito obrigado, muito obrigado, eu fico com o São Despedido na cabeça, enfim, mas é São Sebastião, que ele acaba morrendo, é verdade, obrigado, mas então a gente, analisando dessa perspectiva, dessa, dessa forma, né, e também, claro, eu estive a falar algumas vezes aqui, do hebridismo cultural, então, acaba entrando, né, foi um processo, se a gente parar para analisar, não foi uma conversão abrupta, né, não foi, ah, estamos cristãos hoje, então essa questão da, cristianização pacífica, da Islândia, se a gente parar para pensar, não foi também, hoje a gente acordou, sei lá, acreditando em Odin, e amanhã, graças à assembleia lá, a gente agora acredita no, no, no Cristo, não, foi um processo mesmo, né, que demorou aí, tanto que na época da escrita, da, da, da escrita das sagas, das crônicas, ainda existiam, ainda existiam, é, pessoas que eram devotas aos antigos deuses, né, é, os deuses passados, né, isso é bastante, mostra também bastante na, na, na série Vikings, também é bastante interessante a gente pensar, é claro que tem bastante coisa de fantasia ali, né, é uma série, é um entretenimento, mas é muito interessante, a conversão do Ragnar ali, que foi relatado dentro da série, né, ele vai batizado e tudo, mas ele não abandonou os antigos deuses, né, então acredito que tenha sido nesse, dessa perspectiva, assim, né, que a saga nos mostra. é, não, muito interessante, porque há, inclusive, dois pontos, que eu acho, assim, muito, que foram, assim, bem, é um choque, né, digamos assim, de cultura entre dois momentos marcantes, tem até uma ilustração que mostra, vulvas que eram colocadas, que eram colocadas, digamos assim, uma certa altura do nível do mar, e aí vinha chegando a água para afogar, porque elas eram símbolo, né, da antiga religião, e isso era uma coisa, assim, que eles já não queriam mais ter esse contato, alguns líderes ainda não queriam mais ter esse contato, com essa antiga religião, e eu acredito até que o próprio Harold Bluetooth, eu ainda tenho, assim, uma certa impressão de que, para ele, não foi totalmente, unicamente ficar com um único deus, eu acho que o deus cristão entrou junto com esses outros deuses que havia no período de nós, apesar dele ser, lógico, o rei, no caso, Noruega e Dinamarca, mas quando ele se considera, né, foi responsável por cristianizar esse feito, mas ainda assim, algumas pesquisas, aí quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que talvez esse deus cristão, ele tenha só adentrado com o panteão que tinha antigamente, o antigo panteão Norse, vamos dizer assim, então, é bem interessante esse ponto de vista que você acabou de trazer, e um outro detalhe que eu queria saber muito, assim, que eu fiquei muito curiosa, é, por exemplo, você tinha, como é que era a questão das estruturas para você organizar, tanto para pessoas que estavam dentro do paganismo, quanto para pessoas que estavam já cristianizadas, você tinha a construção das igrejas, junto com os templos, como é que ocorria, né, esse processo, poder explicar um pouco mais como é que era essa, era feito, né, essa questão de organizar os espaços, para ambos, tipo, a gente tem que ter um templo, se destruir os templos, como é que era, às vezes tinha conflito, não, embora destruir a igreja, vinha, às vezes o cristão, não, embora destruir os templos, como é que tinha nessa organização? É, então, dentro das regiões, né, que foram divididas a Islândia, né, então, dentro das nativas também a gente consegue receber bastante essas divisões, e foram estabelecendo as igrejas, né, se você parar para pensar, no período em que essas igrejas foram estabelecidas, foram construídas, existiam sim alguns relatos de pessoas que iam lá tentar destruir essas imagens, né, do Deus cristão, mas de uma forma mais ampla, né, essa divisão que você mencionou, ela, como era, como foi cristianizada, como o cristianismo se tornou uma religião oficial, né, e aí se você pegar em todas essas narrativas da Nial, da Cristina e Saga, da Islândia Gabbok, eles mencionam o seguinte, tá, é, a partir de agora a Islândia é cristã, certo, mas alguns cultos podem ser realizados dentro das suas casas, né, então vocês podem adorar, basicamente, entre linhas, vocês podem adorar o Deus de vocês dentro das suas casas, se vocês forem pegos, vocês serão punidos, então vocês já conseguem perceber, né, então não tinha essa divisão propriamente dita, né, eu acredito que um fiel ali, aquela pessoa que, né, faziam seus sacrifícios, faziam ali, os seus cultos, por assim dizer, dos deuses antigos, eles faziam escondido, sabe, quando as narrativas, elas narram, elas dizem, né, sobre essa questão dos bispos que construíram suas igrejas, elas narram muito pouco sobre vandalismo, né, ou questão de quebrar, né, ou de ter uma guerra popular, assim, de ter um conflito popular, entre as pessoas das duas férias, né, das duas crianças, né, e aí, então, assim, eu acredito que essas pessoas, elas faziam seus cultos dentro de casa, né, aí, se você ler um pouco mais abaixo, você consegue perceber também que depois, com o tempo, isso pensando no século X, tá, com o tempo ali, depois que foi lida essa lei, certo, lembrando que essa lei foi, foi, foi falada, né, por uma pessoa que era, ele era pagão, ele era dito pagão dentro da saga, e ele, ele menciona isso, mas depois, com o tempo, a própria saga vai falando da escritura mesmo, de quem compilou, de quem escreveu, né, do cristão que escreveu, que com o tempo isso foi sumindo, né, tanto a questão de, de exposição de crianças, que eles tinham essa questão de matar, sacrificar crianças, matar crianças, pra poder controlar ali, natalidade, foi sumindo, né, e a questão de comer carne de cavalo também, essa questão do cavalo, foi sumindo com o tempo, né, então, eu acredito que já que no século XII, provavelmente, né, não vou te dar certeza aqui, mas, provavelmente no século XII, XIII, já não tinham mais esses embates, sei lá, entre um senhor pagão, e um senhor cristão, acredito que, se aconteceram, né, não vou negar aqui, foi bastante pouco, foi, foi bastante pouco, é ruim, né, mas foi pouquinho, foi pouco, entendeu, então, assim, eles não eram divididos, se você puder pensar, até mesmo, é, nórdicos, pessoas que acabavam, indo numa viking, né, que era uma invasão, tá, elas chegavam lá, e muitos escolhiam ficar, nesses lugares, eles não voltavam pra Escandinávia, né, pro norte, assim, e elas acabavam conhecendo pessoas cristãs, e elas ficavam ali, né, conhecendo assim, digo, casando até, né, então, esse hibridismo acontecia, então, eles não tinham essa divisão, e eu acredito que, dentro da Islândia, também não havia essa divisão, né, as narrativas até demonstram pessoas que, acreditavam nos antigos deuses, que elas iam embora, né, então, acredito que eles não ficaram ali convivendo, depois que o cristianismo se tornou a religião oficial, e já no século XIII, então, eu acredito menos ainda que isso aconteceu, entendeu? Ah, tá certo, então, foi uma tendência mesmo de, adentrou, né, o cristianismo, então, é uma tendência de, realmente, das pessoas, acho que migrarem para outros lugares, até que a gente não vai mais ouvir falar, a partir, acho que no século XIII, já não vai mais ter, resquício, já, dessa, dessa antiga religião, e, a gente sabe, sim, que a Islândia, né, ela tem uma, uma formação muito interessante, hoje, ela, você consegue até, como o Islândia de Gaba Goki, ele consegue, até, você consegue ver a descendência, né, das pessoas que, que estão na Islândia, elas conseguem, porque, mapear, porque, não foi, assim, uma coisa, assim, que, digamos, assim, como é que eu posso explicar, é um, é um país que você consegue ter as pessoas com os nomes que ainda dá para você associar e procurar as descendências, que, que, às vezes, é muito mais difícil em países com, muito vasto, muito grande, então, lá as pessoas, elas conseguem fazer essa, essa triagem, e, e como foi depois, por exemplo, para, na sua visão, como foi, acho que, para as pessoas conseguirem, né, a partir desse livro, localizar toda a história que, que elas tinham, já que você vai trabalhar, né, com essa fonte, como é que foi o processo, né, para, para, para se criar esse livro, e, e você conseguir deixar algo que as pessoas conseguissem, utilizar esse material para ver a sua herança, de antes, se ela foi, um dia foi de herança pagã, se ela um dia já foi de herança cristã, antiga, então, como é que foi esse, esse processo dessa fonte? Você está, você está falando sobre a genealogia que está presente na Islândia Book, é isso? Isso, isso. E você está falando de pessoas que estão vivendo hoje, consegui não, né, você está falando do período da escrita mesmo? É, não, do período, acompanhando o período de hoje, também com o que, o que havia ano passado, como foi para criar, né, essa, esse livro, deixar esse livro, e as pessoas hoje poderem, é, se utilizar dele para essa questão. Interessante a pergunta também, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, né, não sei se eu vou conseguir te responder agora, Márcia, mas, é, a autoria do Islândia Book foi, foi Ari, certo, Ari o sábio, né, Ari Thor Gilson, ele foi, ele tem a autoria do Islândia Book, que foi um dos primeiros livros super importantes de relatos de pessoas islandesas, né, e ele foi escrito no vernáculo, ou seja, dentro, com a língua, com, né, a língua nórdica, assim, ele é bastante interessante, e isso, falando um pouco sobre essa genealogia, tentando te responder, é, você consegue perceber que ele tem algumas fontes, né, então, é muito importante também a gente compreender, que ele está escrevendo no, no século, no século XII, aproximadamente ali, 1122, 123, que ele está escrevendo esse livro, e ele tem uma pessoa, né, que diz que é o padrinho dele, né, que é o tutor também dele, né, que ele está ali falando com ele, ele é bastante velho, ele está falando de pessoas que ele conheceu, né, então, eu conheci fulano, tá, e fulano era filho de fulano, e esse fulano era filho de fulano, que era filho de tal, né, então, parece até que ele está te contando, né, quando você lê esse livro de Gabó, que ele, é, por ser uma crônica, assim, né, não tem, não tem caráter de saga, como tem a Cristine Saga, por exemplo, então, parece que ele está te relatando ali, parece que você está ouvindo de alguém que está falando com você hoje, né, bastante interessante isso, então, ele vai contando, fulano era filho de fulano, que era filho de fulano, que era filho de fulano, então, é, eu acredito que, as pessoas, depois desse período do século XIII, XIV, XV, eles conseguiam ver, né, dentro do livro do Ary, portanto, que esse livro, ele serviu, essa crônica, ela serviu como base, né, as histórias que estão ali dentro, o Ary, ele não se aprofundou tanto, mas ela serviu como base, para outras sagas, para sagas de outros bispos, para sagas de heróis, né, se você for lendo as sagas de bispos, bisculpa, Fulano da Sugur, das sagas lendárias, você consegue perceber, momentos, e histórias, que estão presentes, na Slendigabook, então, tentando não fugir muito, e voltar para a questão da genealogia, você consegue perceber, como se ele estivesse contando para você, de uma pessoa que estava ontem ali, e eu acho que isso tem muito a ver, com a, com as fontes dele, então, a gente percebe também, que são fontes oral, de forma oral, orais, né, então, eu acho que a, a crônica, passa, essa, essa, essa estrutura para a gente, justamente porque, ela foi construída assim, né, eu imagino que o pessoal, ia narrando, a pessoa ia falando para ele, pessoas que o Ari conheceu, teve contato, né, então, ele teve contato com essas pessoas, e essas pessoas, tiveram contato com outras, que tiveram com outras, se a gente pensar, tem, são, alguns, são, alguns séculos, né, de passagem oral, de algumas, de algumas, palavras, né, de algumas, de alguns relatos ali, então, e essas pessoas, voltando, né, essas pessoas, elas falam o nome das pessoas, então, elas têm, elas conseguem, através da, da, da crônica, a gente consegue perceber que elas têm, falam até com tranquilidade, com certa propriedade dentro daquilo, então, foi fulano, que é filha de fulano, e aí você fala, poxa, que estava em tal lugar, em tal momento, então, ele consegue falar que ela estava no norte, ou ele estava no oeste, estava no leste da Islândia, até que você mencionou que a Islândia dá pra gente, a gente consegue mapear, né, então, eles conseguiam fazer essas viagens, e aí, eles conheciam essas pessoas com esses nomes, esses sobrenomes, que estavam, muitas vezes, ligados a grandes chefes de família, certo, os gordinos também, né, então, se você pensar, pô, fulano me disse, que fulano fez isso, isso e isso, aí você escrevia aquele relato, então, você conseguia saber o sobrenome de onde aquelas pessoas estavam, e isso, em muito, muito, muito tempo, dentro da historiografia, né, do século XIX, século XVIII, ela estava dentro, ela estava presente, esses nomes, né, então, você conseguia, como você falou, mapear mesmo essas pessoas, esses nomes, e essa questão que você falou até mesmo de dias atuais, se essas pessoas conseguem perceber, conseguem ver seus sobrenomes lá, e ver suas genealogias, justamente por esse detalhe, esse rico detalhe de genealogia presente dentro da Islândia Book, eu acredito que, assim como, tá, eu trabalhei no Arquivo Nacional do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, trabalhei no Arquivo Nacional, e muitas pessoas, você, eu, a gente conseguia ir, para poder procurar pessoas do século XVIII no Brasil, tá, então, eu acredito que, por, por, pela Islândia ter essa, essa forte característica de, de narrar sua história oralmente, que eles têm isso até hoje, isso é algo presente até hoje, eu acredito que essas pessoas de hoje, elas conseguem ir nos arquivos, dentro da biblioteca de Rick Javik, né, e procurar por pessoas daquele período que eram, faziam parte da sua genealogia, né, bem distante aí, mas eu acredito que seja algo, é possível sim, né, é, super interessante essa pergunta, mas, pensando dentro, dentro dessa genealogia mesmo, que, que é abordada dentro da Islândia de Gabó, que vou separando para pensar, né, pensando também que a gente, a versão que chegou até nós, já é uma outra versão, a primeira versão foi perdida, né, então, o Ari começa nessa versão que a gente conhece, até falando que ele, ele atualizou, né, ele, ele colocou mais coisas, mais pessoas, ele mencionou mais, e, além disso, ele, nós temos dois capítulos, em que ele só fala dessa questão de genealogia, né, por exemplo, o, a genealogia do, dos bispos que estiveram, né, dos contadores de lei, fulano, que era filho de fulano, que era filho de ciclano, eles chegavam até no primeiro rei da Noruega, né, então, é bastante rico a gente pensar, dessa forma mesmo, né, isso traz ali uma, uma, um grau ali de, de, a gente, né, como historiador, a gente fica um pé atrás, mas a gente traz essa, essa curiosidade da gente achar que é uma verdade absoluta aquilo que ele está narrando, né, então, eu acho que essa genealogia é bastante importante para, para a compreensão, o mapeamento mesmo da história da Islândia, né, passa ali uma, uma, uma confiança em nós historiadores, ou nos historiadores da época também, então, é bastante importante a gente pensar isso. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, mas eu tentei falar um pouco sobre essa questão da genealogia. Perfeito, perfeito, eu achei, assim, muito interessante isso, porque, é, ele é um livro, assim, fantástico, né, ele, no sentido, assim, de que ele é, ele é uma fonte, é, fundamental para se compreender de onde vem muitas histórias que vão surgindo para outras salas, como você até falou, e personagens que vão aparecendo e reaparecendo, pessoas hoje que descobrem, olha, eu fui descendente de tal, às vezes de um guerreiro, às vezes de um chefe de família, como você falou, fui de um, de algum bicho que estava na região, então, isso é muito interessante, como esse livro, ele foi atemporal, ele conseguiu passar pelo tempo, e, e chegar até, os dias de hoje, isso, isso é incrível, poucas leituras, acho que conseguem, às vezes, fazer isso, e, e ter presença, né, na vida pessoal das pessoas, e, um outro detalhe, que você até estava comentando, eu queria que você até falasse um pouco de, algumas outras sagas que você considera que foram importantes também, para esse processo, né, da formação, até da, da Islândia, por exemplo, você falou da Cristina e Saga, a gente tem, né, as Biscopsogu, então, qual, quais são também outros que você considera que, elas fizeram parte, impactaram nessa história da Islândia? Marcia, eu vou te responder, facilmente, todas, 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 assim, é claro que você tem, algum, por exemplo, eu quero estudar sobre família, você vai estudar as sagas de famílias, né, eu quero estudar, nossa, Marcia, eu gosto muito de pesquisar sobre a colonização, só o período de colonização, aí você vai ler outra saga, né, a Lana Mabouk, que está bastante presente, né, eu gosto muito mesmo, porque elas são, são três, são três narrativas, vamos dizer assim, né, que elas estão interligadas, que é a Lana Mabouk, a Cristina e Saga, e a Islândia Degbuke, né, tem até um trabalho fantástico da Grownley, da Sianne Grownley, uma historiadora, que ela, ela traduz, essas sagas, e também faz um artigo sobre cada uma, é muito interessante esse trabalho, né, é, mas algumas sagas que eu gosto muito, porque, como eu disse, são alguns, alguns temas, né, dentro dessas sagas maravilhosas, lendárias, ah, eu quero estudar sobre, é, Sigur, né, vou ler uma saga, eu quero estudar só sobre os Berserk, vou ler outra saga, mas tem algumas sagas, por exemplo, que eu acho que são completas, assim, que eu gosto muito, lembrando que eu sou um pesquisador da área da religião, gosto de estudar sobre a cristianização, sou fascinado por isso, e que é a Nihal Saga, que a, é, o Ari conta sobre os primeiros bispos, né, que vão ali cristianizar, a Cristian Saga já conta mais ainda, já dá mais detalhes, mas a Nihal Saga, né, que foi, tem tradução pro, pro português, agora que é um trabalho do Tel, que foi muito interessante também, tá traduzido pro português, e você lendo a saga, é uma história, um livro maravilhoso, que ele conta sobre a Cristian, sobre a importância do Nihal ali, do seu amigo, então é uma saga, que eu, eu fico, eu fico encantado com ela mesmo, também tem a Olaf, Trigvisionar, em Mesta, que é bastante importante, pra falar também dessa questão do, do cristianismo, da cristianização, tá, tem a Volsunga, Saga, Saga dos Volsunga, que também é bastante interessante, e tem, a maravilhosa Saga dos North Sturros, né, que é da, da família dele, que ele foi importante, também, foi tudo ali, né, ele foi um historiador, um legislador, ele foi, é, um cristão, um bispo ali, dentro desse período, um chefe de família também, a família dele era bastante influente, nesse período, e tem a Saga dele, que é bastante importante também, bastante interessante, então, eu diria, Nial Saga, e aí, claro, as Sagas que estão presentes na minha pesquisa, que é a Christian, a Islândia Boa, a Klanamba Book, tem a Olaf Trigvisionar, Saga, que eu acho bastante importante, pra gente estudar esse período, pra entender, e também tem a Saga dos Walsunga, que são muito interessantes também, né, mas basicamente, se você quer estudar, se você é entusiasta da cultura, você quer compreender, não com viés de fantasia, digo, por exemplo, através de séries, ou livros de fantasia, né, por exemplo, ah, quero conhecer a mitologia, vou ler o New Game, pô, maravilhoso, gostei muito, mas se você quer aprofundar mesmo, compreender dentro de um documento, aí lê a Ida, né, a Ida, que é dos Nords, né, do Nars Toulson, então, eu acho que essas sagas são muito importantes, pra quem quer se aprofundar, digo, na perspectiva de pesquisa mesmo, né, na pesquisa, então, essas que eu citei, assim, e todas elas você consegue achar na internet, em inglês, em espanhol, a Niel Saga tá presente em português, né, a Christine Saga tem um trabalho maravilhoso da Gronly, que tá em inglês, também traduzido em inglês, em espanhol tem muitos, muitos trabalhos interessantes, a Christine Saga is Lending a Book tem em inglês, né, em espanhol também, então, dá pra gente ler bastante coisa, né, tem bastante arquivo aí, pra gente estudar sobre as sagas, as crônicas, essas narrativas, pra gente analisar, né, então, e aí, voltando pra sua pergunta, eu acho que todas são importantes, né, depende do que você tá pesquisando, é até legal falar sobre, sobre a pesquisa disso também, né, pesquisa das sagas, e dessas narrativas, dessa literatura, que, a gente tem o professor John Langer, que ele é uma referência, certo, do NEV, do Núcleo dos Estudos Víquins Escandinavos, mas, ele tem uma perspectiva dele também, né, ele também estuda e pesquisa sobre essa questão da cristianização, da conversão, então, ele é um bom tutor, ele é um bom orientador com relação a isso, né, mas se você quiser estudar outras perspectivas, aí, você tem que expandir, esses horizontes aí, aí vai estudar os ingleses, os franceses, que estudaram bastante, então, é bastante interessante, né, mas, todas são interessantíssimas, né, para a gente estudar esse período. Ah, tá certo, e, a gente, assim, para finalizar, queria perguntar, principalmente, agora, sobre, aí, passando esse processo, que nós tivemos, né, da Eraví, que até esse início, já, totalmente, já de adentrar no cristianismo, como a Islândia, ela ficou estabelecida após, né, ela está totalmente, já, digamos assim, adentrada no cristianismo, já século XII, XIII, como que, é, essa Islândia, ela, ela se estabeleceu, né, o que que, e até hoje, o que que é, se representar essa Islândia, né, o que é, essa, essa desse país, o que foi, né, principalmente, porque é um patrimônio, que eles, eles são praticamente como um todo, né, a questão da oralidade, então, se você quiser, explana um pouco mais, sobre essa questão. Tá, então, a gente acabou abordando aqui um pouco sobre essa questão do início, né, do cristianismo, e no século XII, como você mencionou, século XIII, XIV, né, vão surgir, voltando para o contexto, né, o interesse deles narrarem, tá, as suas histórias. Então, se você pensar, depois, mil anos, depois, é, não vou falar mil anos, né, mas, alguns séculos depois, três séculos, quatro, cinco séculos, depois, surge, esse interesse, desses chefes de família, analisando agora o contexto mesmo, certo, eles criam mais influência, teve uma separação, dessa questão secular, com a questão eclesiástica, né, então, tem esse exercício já no século XIII, século XIV, na Islândia, e aí, esses chefes de família, eles querem influência, e eles têm dinheiro, né, eles têm poderes, vamos dizer assim, patrimônio, poder, vamos dizer poder, né, que é melhor, eles têm poder, o que que eles fazem, Márcio? Eles financiam a escrita das sagas, né, contextualizando lá o que a gente falou no início, né, do nosso bate-papo aqui, eles têm poder, o suficiente para poder financiar essas escritas das sagas, e o que que eles fazem? Eles reafirmam os seus poderes, eles reafirmam a importância da sua família, né, a minha família fez isso, isso e isso, porque o meu antepassado tal, era um guerreiro, mas ele se cristianizou, lembrando mais uma vez, que as sagas, elas são escritas para narrar a história de alguém importante, para narrar a história de alguém, né, então se eu sou o Lucas Soares, né, eu sou da família Soares, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, e eu quero narrar sobre a minha família Soares, então eu vou dizer, vou pagar alguém para escrever para mim, alguém fluente, algum escriba, para poder falar sobre, fazer essa história da minha família, né, falar que a minha família se cristianizou primeiro, eles eram tal, tono de terra, então a gente tem que pensar as sagas também dessa forma, dessa perspectiva histórica, desse contexto histórico, né, principalmente falando, então, o cristianismo se deu, século X, tá, século XI, ele foi, né, os bispos, os primeiros bispos foram chegando de ola, foram estabelecendo suas igrejas, foram aumentando suas influências, eles foram reforçando o papel da igreja, do Cristo verdadeiro, né, com o hibridismo cultural também, né, eles, aconteceu esse fenômeno, como diz o Peter Burke, do hibridismo cultural, eles conseguiram estabelecer mais ainda ali o poder do Cristo, e de cristianismo dentro ali, é importante a gente pensar também no trabalho do Boyer, em que ele diz que o Jesus Cristo, no início, ele era um desconhecido, então ele era conhecido, mas ele era, aliás, ele era, conheciam eles, mas ele era um desconhecido, depois ele virou conhecido, para no final ele ser aceito, né, então, são três períodos também de cristianização, tá, que é o início, diz o Boyer também, é, né, é o início de tudo, o segundo momento em que a Islândia é cristã, já, então tem esse primeiro momento, que eles conhecem o cristianismo, o segundo momento em que eles se tornam cristãos, e as sagas são desse período aqui, do período do meio, tá, mas elas são escritas no terceiro período, que é onde o cristianismo já está dentro da Islândia, já está dentro da Noruega, e aí eles escrevem sobre esse período do meio, nesse período daqui, então você vê que o cristianismo, é, a gente consegue estudar, assim, é, as, as antigas, as antigas crianças, antigos deuses, as crianças antigas, né, através dessas sagas, desses, desses relatos, mas a Islândia já era cristã, nesse período do século 13, 14, mas aí você vai pensando que já, é, que eles escrevem ali, eles são financiados para escrever histórias de família, né, e aí o meu questionamento da, da, da minha tese de doutorado também, por que que eles escreveram aquilo, né, a gente sabe que em um momento ali, o estado livre islandês, ele acaba, né, eles são subjugados de novo à Noruega, no, no meados do século 13, tá, então é importante eles fazerem esse exercício de, de, escreva a minha história, né, então, e a história, como eles já eram cristãos muitas, muitas vezes, a história era a minha família, aceitando o primeiro cristianismo, ou seja, uma família, civilizada, vamos dizer assim, aceitando o Deus verdadeiro, né, com essa questão, do, dos antigos deuses, das antigas crenças, então o cristianismo dentro desse século 13, do século 14, ele é, ele tá, já bastante presente ali, né, claro que eu tô falando aqui sobre a perspectiva das, das narrativas, né, que eu acabo pesquisando mesmo, mas o cristianismo já estava bastante presente nesse terceiro momento, né, então as sagas, o contexto das sagas é basicamente esse, elas são escritas no período em que o cristianismo já era uma religião oficial, famosíssima dentro da Islândia, já tinha esse contexto enorme, esse contato enorme do rei Olaf, por exemplo, por que que o rei Olaf é muito citado dentro dos contos do século 14, né, que é o conto de Sorli, né, o Sor Laté, e também o Nornagest, né, por que que ele é citado ali como herói? O Olaf, ele ganha de Odin, o Olaf I, né, que ele governou de 995 até o ano 1000, ele é tido ali como um matador de deuses nórdicos, por que que esse rei, ele é importantíssimo dessa maneira? Porque eles estão narrando esse período, dizendo, reafirmando a importância do cristianismo ali dentro, né, e aí voltam lá pro início, né, isso não é uma agressão, isso não é uma forma de não ser pacífica, esse cristianismo dentro da Noruega, dentro da Islândia, né, então o cristianismo, ele tava já dentro, então nesse período do século 14, século 13, né, e basta a gente analisar, vou fazer aqui uma provocação, basta a gente analisar, a gente olhar as bandeiras, olha a bandeira da Islândia hoje, olha a bandeira da Noruega hoje, olha a bandeira da Dinamarca hoje, né, vai lá dar uma olhada, então, super influência, né, uma influência muito grande, mas também, olha só, vou fazer outro papel, se a gente analisar também a língua inglesa, a língua inglesa tem diversas palavras que estão dentro desse cotidiano nórdico, né, escandinavo, se a gente parar pra pensar, vamos analisar os dias das semanas, os dias das semanas inglês são referências a deuses nórdicos, né, Wednesday, que é o Wooden, que é o dia de Odin, Thursday, é o dia do Thor, né, então, esse hibridismo foi de dois lados, é claro que um lado atacou, que foi o lado do cristianismo, que também tem essa questão do monoteísmo, né, eles não aceitavam os deuses daqui, mas os deuses daqui reconheciam daqui, então, mas, o hibridismo está completamente dentro, até mesmo pra eles converterem esses, esses cristãos tardios, que é a cristianização da Islândia, é dita como tardia, né, pra eles converterem, eles precisaram adentrar dentro dessa cultura, e aí que tem a ver também com a minha pesquisa, eles precisaram adentrar nessa cultura, né, então, opa, essa festa aí é pra quem? Não, essa festa aqui é pra Deus tal, né, isso aqui eu faço pra Deus tal, poxa, isso aí na verdade é Cristo, que você está festejando, né, e a gente tem, por exemplo, o Natal, né, então, eles precisaram adentrar dentro desses, desse, desse cotidiano, pra poder cristianizar, e a Islândia está inserida, né, nesse processo, mesmo tendo uma cristianização tardia, ela está inserida nesse processo de ter sido cristianizada de forma política, forma política, mas já no século XIV, XIII, quando eles estavam escrevendo sobre as histórias das famílias, sendo financiadas por elas, eles já estavam totalmente cristãos ali, né, espero ter te respondido, Márcio, de verdade. Não, respondeu, sem problema nenhum, tá, foi incrível a explanação final, muito boa, é, Lucas, queria te agradecer muitíssimo, por vir aqui no canal, foi muito bacana essa explanação, também, um outro tema que eu queria também, trazido muito, aí você contribuiu bastante, porque, eu sou muito mais, assim, do lado de pesquisar, a parte mais, vamos dizer, considerar pagã, da coisa do que cristã. Ótimo. com o teu trabalho, eu conheci muita coisa, desde que a gente se conheceu lá naquele, do evento do PEN, da UERJ, então, foi muita coisa que eu conheci, sobre esse, esse lado, da conversão das lãs, esse lado, de todo esse processo de cristianização que houve, né, nesse território da Escandinávia, então, assim, fico muito honrada de poder te receber aqui no canal. Tá, muito obrigado, Márcio, agradeço mais uma vez o convite, parabéns de novo, a sua iniciativa desse canal maravilhoso, tô vendo ainda as entrevistas de todo mundo, né, até mesmo, você traz um conteúdo cultural mesmo, né, das músicas, foi muito interessante, muito obrigado, quero falar desde já, é, pra gente manter essa, essa ligação da gente, porque justamente eu me interesso por esse lado que você estuda, que é o que você pesquisa, mas eu também, né, eu não, a gente acaba se especializando, certo? Então, você foi pra um lado, eu fui pro outro, mas é muito legal esse diálogo, esse encontro, então, mais uma vez, parabéns, Márcio, muito obrigado pelo convite, estou aberto pra convites futuros aí, se a gente quiser conversar mais, tá? Tá certo, obrigada, vou só parar aqui a gravação um instantinho.